Tudo bem? Hoje o Jornal Observador recebe aqui o pré-candidato ao governo, Pedro Nazareno. Tudo bom, Pedro Nazareno? Tudo bom, Rafael. Primeiramente, é um prazer em receber o senhor aqui. O senhor é filiado ao PSTU, né? Exatamente. Conta um pouco pra gente quem é o Pedro Nazareno aqui em Porto Velho. Rafael, primeiramente, gostaria de cumprimentar os nossos queridos espectadores que nos dão aí essa audiência no Jornal Observador e, ao mesmo tempo, cumprimentarmos também o nosso grande jornalista Everaldo Fogaça, que também é pré-candidato a deputado estadual, que é um dos baluásticos do jornalismo de Rondônia. Nós estamos aqui à sua disposição para respondermos qualquer pergunta que nos for formulada relacionada à nossa pré-candidatura ao governo do Estado. Você perguntou quem é Pedro Nazareno. Bom, eu sou daqui de Porto Velho, filho de pioneiro. Meu pai trabalhou aqui na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Aí, quando o Quinto Bec chegou aqui em Rondônia, meu pai foi trabalhar no Quinto Bec, meada de 66, 67. E, assim, nós fixamos residência ali na Almirante Barroso, com as Nações Unidas, na cidade de Porto Velho. E eu estudei ali no bairro mesmo, né? Estudei ali pelo bairro mesmo, depois me tornei gestor público, sou servidor público federal. E já assumi vários cargos de relevância em Rondônia. Eu fui secretário de Estado adjunto do turismo, eu fui superintendente do Conselho de Desenvolvimento de Rondônia, eu fui diretor do DETRAN, fui presidente da Federação de Ciclismo, mas eu sempre tive uma vida muito ativa na área social, cultural e esportiva. Foi na área esportiva que eu mais me destaquei, como atleta profissional. Talvez eu seja o primeiro atleta de Rondônia a ter vestido a camisa da seleção brasileira. Eu fui ciclista profissional das bicicletas Calói, eu representei o Amazonas e Rondônia por muitas vezes, ao ponto de ter representado a Rondônia e o Brasil em nove países aqui da América do Sul. A gente, como ciclista da Calói, eu fiz propagandas para a Calói em aproximadamente umas 700 cidades brasileiras. E com isso a gente foi se tornando muito conhecido aqui em Rondônia e eu faço política partidária desde os 15 anos de idade. Então eu sempre gostei de participar da política partidária, ao ponto da gente, quando o Brizola ganhou a eleição para governador no Rio de Janeiro, em 82, nós trouxemos o PDT para a Rondônia, né? Somos fundadores do PDT de Rondônia. Quem fundou o PDT de Rondônia foi o Clodoaldo Pontes Pinto, o Rui Mota, eu, o doutor Itama Curte, o Deco, o rapaz que consertava a máquina da discografia em Porto Velho, ali na Salgado Filho com a Bunã. E de lá a gente sempre veio exercendo muitas funções partidárias e quando foi agora, no dia 25 de novembro de 2017, nós fomos convidados pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados para esse projeto de candidatura majoritária visando as eleições de 2018. e com isso nós estamos aí. Houve, no dia 25 de novembro de 2017, um grande encontro socialista, um encontro social, onde os movimentos sociais, os sindicatos, os partidos de esquerda se reuniram e ali nasceu a nossa candidatura, onde as pessoas envolvidas nesse evento lançaram o meu nome para sair candidato a governador de Rondônia nessas eleições de 2018. E nós estamos aí encampando esse projeto. Sabemos que é uma tarefa difícil. O nosso partido é um partido que já existe há 25 anos, é o PSTU, e é um partido que vem, Rafael, defendendo posições que, agora na reforma política, com certeza nós vamos ser contemplados. Você vê, olha, o PSTU é um partido que é contra a reeleição, o nosso partido não aceita doações empresariais para campanhas políticas e o nosso partido também não coliga com outros partidos, porque nós acreditamos que é a partir desses três pontos que inicia a corrupção na política. Porque muitas vezes o seu partido é um partido que defende uma identidade ideológica, mas aí você se junta a outros partidos que vão desvirtuar o que você está prometendo para o eleitor. E a mesma coisa é a questão da doação de campanha empresarial. Eu acredito que essa questão de doação empresarial é meio complicada, porque geralmente os patrocinadores vão querer dar com a mão e tirar com a outra. E aí é que vêm depois as necessidades nos postos de saúde, aqueles serviços que são prestados pelo poder público para a população, com certeza, irão faltar. Então a gente acredita que o PSTU, com todo o respeito que nós temos pelas outras agremiações partidárias, e nós não estamos dizendo aqui que eles estão errados, mas eu estou no PSTU por não ter me sentindo mais contemplado no PDT com relação à parte ideológica, que para mim o PDT manteve uma linha ideológica, a sua identidade ideológica, até quando o Brizola morreu. Então hoje eu já me sinto mais contemplado ideologicamente porque eu faço política, por idealismo. Eu sou indigenista, eu sempre estive na frente de movimentos populares como sindicalista, como sindicalista. Então a nossa defesa em prol dos interesses populares é muito grande. Você vê, Rafael, por exemplo, nossos queridos espectadores aqui do Jornal Observador que estão nesse momento nos assistindo, onde convir que nós temos o propósito exatamente de representarmos o povo, de representarmos os trabalhadores. Essa nossa candidatura não é uma candidatura que nasceu assim, foi uma candidatura que nasceu do clamor da população, é uma candidatura popular, é uma candidatura popular, é o grito dos trabalhadores. Nós até falamos sempre, Rafael, até para os nossos queridos aqui que estão nos ouvindo, nós falamos sempre que essa nossa candidatura é a revolução dos humildes, é a revolução dos humildes, é a revolução dos trabalhadores, é os trabalhadores cansados de ver tantos desmandos na política. Nós vemos aí grandes figuras conhecidas da política brasileira, presos, outros tendo dificuldade de registrar as candidaturas, por estarem implicados juridicamente, e outros não tiveram uma boa atuação parlamentar ou não exerceram um bom mandato, e estão tendo dificuldade de ir para a reeleição. Então, o povo está um tanto indignado, a conjuntura política brasileira é altamente favorável ao nosso projeto, porque é um projeto popular, é o próprio povo querendo governar o Estado, Rafael. Isso é verdade. Você pode ver que de 4 entre 10, eu decido pelo voto nulo, por não ter candidato, por não acreditar mais nessa reeleição, em cima de reeleição, de querer caras novas, pessoas diferentes. Quais são as suas propostas como governador? Rafael, nós elaboramos um plano de governo que, inclusive, já está até pronto. Já está até pronto o nosso plano de governo. Nós ouvimos a sociedade, ouvimos mais diversos segmentos, e, com certeza, nós temos as melhores propostas. Claro que, impedidos até pela legislação eleitoral, em que nós estamos num período de pré-candidatura, a gente nem pode lançar todas as propostas aqui, nem podemos pedir voto. Apenas podemos dizer que nós somos pré-candidato ao governo do Estado. E, desde já, Rafael, gostaríamos de convidar a população de Rondônia para prestigiar a nossa convenção, que vai acontecer agora no dia 28 de julho, próximo, das 10 horas da manhã até o meio-dia na Assembleia Legislativa. Com relação, voltando às propostas, nós temos, Rafael, propostas muito boas. O que mais nos preocupa hoje é a questão de geração de emprego e renda. nós temos propostas, nós vamos fomentar o setor industrial através de incentivos tributários, atraindo novos investidores para a Rondônia, nós vamos incentivar o agronegócio, nós vamos incentivar o turismo, nós vamos incentivar vários setores em que nós vamos realmente gerar emprego para a nossa população. E existe um problema. Nós temos aqui em Rondônia aproximadamente 100 mil servidores públicos divididos nas três esferas. municipais, estaduais e federais. E tem aí um grande chamamento de Brasília para que as prefeituras e que os estados demitam os trabalhadores do serviço público. No nosso caso, a gente vindo a governar o estado de Rondônia, nós não vamos atender esse chamamento de Brasília. Nós vamos refazer parceria parceria com os prefeitos para que esses prefeitos não demitam os trabalhadores e sim vejam quem está próximo da aposentadoria. Entendeu? Que na verdade até falta servidores públicos nas prefeituras e nos estados. É por isso que tem esse número altíssimo de cargos comissionados. E no estado de Rondônia também nós não vamos demitir ninguém. Muito pelo contrário, nós vamos fazer concurso público para empregar as pessoas aqui em Rondônia. Nós temos um número altíssimo de pessoas que estão à beira da aposentadoria. Tem esses aí que foram contemplados com a transposição e que com certeza logo logo Rondônia vai precisar fazer concurso público e tem muita gente aí. Olha, dificilmente, Rafael, você encontra aqui em Rondônia tem famílias que tem duas, três, até cinco pessoas desempregadas dentro de casa e portadores de diploma. Portadores de diploma, pessoas graduadas estão aí em busca de uma oportunidade de emprego e essa vai ser uma das nossas propostas em que nós vamos lutar o máximo para fazermos com que a gente gere emprego e renda em Rondônia. Nós temos mais dois gargalos aí. O outro é que eu quero acabar com esse campo de guerra nos hospitais de Rondônia. principalmente no Hospital João Paulo II, no Hospital de Base, onde esses locais atendem pessoas que vêm do sul do Amazonas, que vêm da Bolívia, que vêm do Acre, também de todo o interior de Rondônia. Só que nós precisamos dar um atendimento humano para essas pessoas e nós temos a proposta de acabarmos com esse campo de guerra das pessoas estarem sofrendo nos corredores dos hospitais e não vai longe. O dinheiro para isso nós temos. O que nós precisamos é acabar com os aditivos nas obras, nós precisamos acabar, banir a corrupção em Rondônia. Nós precisamos acabar e banir a corrupção em Rondônia e com certeza sem corrupção vai sobrar dinheiro para a gente atender muitas demandas do Estado de Rondônia e vou te falar de que forma nós vamos inovar. Nós vamos inovar potencializando, deixando na antessala do Palácio do Governo um setor para a Polícia Federal agir, o Ministério Público e o Tribunal de Contas e fazer com que haja uma fiscalização preventiva no Estado de Rondônia fazendo com que a gente venha acabar com a corrupção. Aí sim vai sobrar dinheiro até para dar aumento para os servidores. nós vamos também Rafael, fazer que nós acreditamos que seria muito importante muito importante você ver que que continua um muito arriscado andar na BR-364 nós vamos duplicar a BR-364 e vamos fazer uma estrada de ferro que vai de Porto Velho à Vilhena para fazer com que essa estrada de ferro venha a transportar as cargas os grãos produzidos em Rondônia. nós somos um Estado altamente desenvolvido um Estado semi-industrializado e pode ter certeza que nós vamos potencializar muito mais os setores que já estão em andamento em Rondônia nós somos o quarto produtor de gado do país nós temos 14 milhões de cabeças de gado em Rondônia nós somos o quarto produtor de soja e de café também o Estado de Rondônia é um Estado desenvolvido o que nós estamos precisando é fazer com que o Estado de Rondônia seja administrado com novos modelos de gestão com inovação com renovação com gestor que realmente tenha experiência e saiba como administrar o nosso Estado que vá realmente tirar o nosso Estado na situação que se encontra o que nós estamos precisando em Rondônia é de administração e de gestores que não roubem o Estado Bacana, Pedro Então, para a gente finalizar fala um pouco mais do PSTU em si que é o seu partido você já falou bastante coisa mas dá uma reafirmada O PSTU é um partido que está vindo aí com uma candidata a presidente da República a Vera Lúcia é um partido que nessas eleições de 2018 está priorizando candidaturas majoritárias de trabalhadores de pessoas que realmente tenham preparo que tenham um histórico que tenham um currículo e que tenham uma passagem pelos movimentos sociais e que é o nosso caso aqui em Rondônia a gente vem de longe com esse trabalho a gente já até com com movimentos comunitários a gente já trabalhou Rafael e o nosso partido é um partido que realmente defende os interesses do povo os interesses dos trabalhadores nós não vamos coligar nós somos contra a reeleição a gente não aceita doação de campanha empresarial é um partido que mantém uma linha uma linha que tanto é que o PSTU é um partido que ele já é dissidente do PT há 25 anos atrás o PSTU tornou-se um dissidente do PT por já não vir concordando com algumas coisas dentro do PT então nós estamos aí realmente defendendo os interesses dos trabalhadores o interesse da população o nacionalismo o trabalhismo e é um partido socialista o PSTU então é isso Pedro o Jornal Observador agradece a sua presença tem mais alguma coisa a declarar? eu só tenho a agradecer o pré-candidato a deputado estadual Everaldo Fogaça agradecer todos os funcionários aqui do Jornal Observador e fazer mais uma vez o chamamento para a nossa população participar da nossa convenção agora dia 28 na Assembleia Legislativa dia 28 próximo agora de julho vai dar 10 horas da manhã até meio dia 28 que é o sábado que vai ser um dia de sábado então eu te convido a todos para participarem da nossa convenção muito obrigado a todos e forte abraço é isso gente muito obrigado o Jornal Observador agradece pela audiência